E no Nacional Brasileiro, o Dias tentando tirar o Corinthians da zona. Vai bater na bola pela primeira vez como titular do Corinthians, Memphis Depay. E você ligado em todo o Brasil, exclusivo no Premier. Vamos juntos! O Bruno Gomes percebeu que a bola sairia e saiu. Bola no alto. Tentativa de domínio do Memphis. O campo já tinha acabado. E o Memphis Depay, ele tem 96 minutos em campo. Pela primeira vez. 96 minutos divididos em 3 jogos. A vontade na arrancada! O passe de quem? O passe do Memphis Depay! No outro canto, ele vence o goleiro Rocher. As vezes os times erram. O Inter deu um passe para o Memphis. Agora, a partir do erro, o que faz o Corinthians? Tá lá do outro lado, o Bidu. Aí, Memphis Depay. Cara a cara com o Clayton. Estava na segunda divisão. Se movimenta para receber o Memphis Depay. Deu uma puxadinha para o lado. Na partida, é muito claro. Uma jogada que acaba acontecendo do lado direito com o Gabriel Carvalho. Cé Martínez. Se apresenta o Memphis Depay. Teve uma trombada com o Thiago Maia. A posse de bola é corintiana no bairro de Itaquera. 3 da tarde, o futebol solidário. Vai atrás da bola, Memphis Depay. O Corinthians se arma com seus atacantes. Chega dentro da área. Yuri Alberto Depay ergueu a cabeça. É uma cidade a Zona Leste. Mexeu as pernas o Memphis. Deus Bidu. Cruzamento feito. Chegou o André Carrino. A sobra, Memphis! Ela fica no bate-rebate. Pegou na defesa. Para a sorte do Internacional. Despacha o Hugo Souza. Memphis. Deu uma escoradinha de cabeça. Passa o Memphis Depay. Está dando trabalho para o Clayton. Segue acompanhando o Bidu. Jogada corintiana para a esquerda. Matheus Bidu e Depay. Aí o Memphis. Deu uma puxadinha. Se irrita. Depay fica bravo. Aí o holandês de 30 anos. Bem observado. Memphis manda em profundidade no mano a mano. Daqui a pouquinho no intervalo campeão aqui do Premier. Garro. Do Corinthians. Em casa diante do seu torcedor. Encerrado o primeiro tempo. Complementar a questão do empate. O Corinthians é a equipe que mais empata nesse Brasileirão. Dez empates em 28 rodadas. Disputando espaço ali com o Bruno Gomes. Memphis Depay. Pertinho da linha de fundo. Deu assistência. O Bidu que são jogadores ofensivos. Podem tentar ultrapassar mais. Para tentar criar a superioridade numérica por ali. Memphis está na pelada. Como se fosse com as mãos na cabeça do Yuri. Mergulhou. Faro de centro avante. O Roche toca na bola. Completar o serviço corintiano. Memphis Depay. Deu as costas para o Vitão. Caiu. Para a estrela Memphis Depay. Olha. Depay dá uma puxadinha para a linha de fundo. André Carrilho. Toque na brecha. Memphis Depay. Ele foi. Agora ficou um pouco mais. Pediu e recebeu. Memphis Depay. Passou sozinho. O Martínez está na cara do gol. Ele deixou pelo caminho. O Roche meteu cruzamento. O Memphis. Ela ainda sobra. Pindu. Repare. Que tapa do Memphis. A passagem do José Martínez. Ele ergue a cabeça. Procurava o medo. Com a 77 eu quero ouvir a Aline Calandrini e o Alexandre Lozetti sobre a atuação. Ele pode crescer, mas ele oferece ao Corinthians a certeza de poder lançar no espaço porque ele vai conseguir atacar junto com o Yuri Almadu. Ele pode crescer, mas ele vai conseguir atacar junto com o Yuri Almadu.